Olá pessoal, meu nome é Bia Cotrinho, vim contar uma história pra vocês. Há umas semanas, uma pessoa me pediu ajuda pra criar um canal no YouTube. Aí eu ajudei essa pessoa, a gente criou, já tem três vídeos, poucos views, canal pequeno, mas essa mesma pessoa, há uns meses, me pediu, olha, cria uma conta pra mim no Gmail, eu quero acessar o Hangout. Ah, agora cria uma conta pra mim no Skype. Agora eu comprei um Android, eu quero que você crie uma conta pra mim no WhatsApp. Ok, até aí, tudo bem. O que minha história tem de diferente? Que essa pessoa é meu avô, de 84 anos, me inspiro muito nele, porque a mensagem é, nunca é tarde pra você aprender coisas novas. E além de tudo, ele está querendo compartilhar um aprendizado de toda uma vida com o mundo inteiro. E hoje em dia isso é possível, e é isso aí. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti